Olá turma, olá pessoal, todos vocês aí que estão vendo este vídeo, uma boa noite, quem vos fala aqui é o Carlos, vamos aí pessoal com mais uma análise de mercado, onde o intuito do canal somente ajudar você iniciante e você também que já está há um bom tempo no mercado, mas que ainda não conseguiu a tão sonhada consistência. Pessoal, como sempre aí mostrando a vocês que o Simples funciona e funciona muito, o Simples paga e paga muito, todos os dias e a gente está mostrando para vocês através das nossas análises que tem sido aí 100%, embora muitas pessoas dizem que não existe nada 100% no mercado, nós estamos aí então mostrando para vocês que sim, o Simples funciona e funciona aí na nossa análise, não quer dizer que todos os dias será assim, mas se você analisar aí os vídeos anteriores, você vai perceber que é uma assertividade muito grande, tá bom pessoal? Lembrando aí que nós operamos mini índice, mini índice e mini dólar, ok? Esse é o nosso foco em ajudar você através do mini índice e mini dólar. Pessoal, só lembrando a você que o ativo do mini dólar amanhã, dia 30, ele muda, tá bom? Para a letra N, ok? Então se ele muda para a letra N, nós já vamos aproveitar então e fazer a nossa análise neste gráfico já com a letra mudada, beleza? Para amanhã, ok? Então vamos lá desde já pedindo a você aquela moral, tá gente? Como sempre aí, se inscreva no canal, dá aquele like aí, dá aquela moral para que o YouTube aí, o YouTube venha reconhecer que o conteúdo aí é de relevância, que o conteúdo aí tem algum valor para você e para que outras pessoas também possam ser alcançada através aí dos nossos vídeos, tá bom gente? Aí na descrição também existem os links, tá bom? Aí você pode nos seguir lá no Instagram e também no Telegram aberto. Agora se você está em procura aí de uma pessoa para te ajudar realmente, te pegar pela mão e mostrar para você aí a nossa análise do gráfico, o price section puro, eu posso te ajudar, tá gente? Aí você pode me procurar aí através de um desses links e pode me chamar no privado que a gente conversa, e você pode sim participar da minha sala VIP, onde hoje tem 60 alunos, beleza? Hoje todos os dias nós compartilhamos aí nossa tela, explicamos o operacional e explicamos também pontos de entrada, pontos de saída, alvo, risco, beleza? E assim você vai aprender a maneira correta de se operar e também extrair do mercado dinheiro, pessoal, grana. Enquanto você aprende, você consegue absorver aí o máximo de conhecimento e também extrair grana do mercado para ir levantando o seu capital. Se é esse o seu interesse, beleza? Estou aí, posso ajudar. Gente, para não ficar muito longo o vídeo, nós vamos começar com a nossa análise aqui no mini dólar, beleza? Hoje foi um dia fantástico, pessoal. Se você observou o vídeo de ontem, da nossa análise para hoje, foi um dia fantástico, onde conseguimos extrair aí do mercado mil pontos no mini índice e 45 pontos no dólar. Tranquilo, tranquilo, sem calor algum, tá? A galera todinha da sala conseguiu aí surfar o máximo aí de pontos. Lembrando que nós não operamos o dia todo, tá, gente? Nós trabalhamos com metas e dentro do percentual de cada um, bateu a sua meta, a gente vai saindo, vai para o simulador, vai treinar, vai estudar e vai investir tempo de tela. Show? Tranquilo? Então vamos lá. Minidola aí no tempo gráfico de diário, tá, gente? O macro diário, letra nova, letra N do ativo, tá? Nós temos toda aquela pernada de queda e o preço estava tentando buscar, então, a nossa mínima, que tem um fundo duplo aí que você já viu, que está lá no 4.663, ok? Aqui existe um fundo duplo, o preço estava vindo e agora ele está voltando para fazer um reteste justamente no fundo, num fundinho anterior, que é a vela 59, vela 60, beleza? Você vai observar aí que no gráfico anterior, né, com a letra de hoje, você vai ver aí que o preço está fazendo aí uma volta para testar um fundo. Show? Nesse gráfico aqui nada muda, você vê o preço totalmente caindo, deixando um topo mais alto, continua caindo e termina com um kendo de força, um kendo positivo, tentando, então, buscar o fundo que eu estou ali falando. Então ele já encontrou aqui uma parte que é uma resistência e amanhã o preço vai dizer o que ele quer fazer através deste gráfico com a letra nova, beleza? Amanhã, dia 31 de maio, show? Então vamos para o tempo gráfico que nós trabalhamos, pessoal, que lá a gente consegue extrair o máximo de pontos para você não ficar perdido, tá bom? Então amanhã, na hora de tomar a decisão, pessoal, se não tiver certeza do movimento do preço, se não tiver certeza do movimento que o mercado há de fazer, não faça nada, pessoal, só fique olhando, observe, espere o momento certo para clicar. Digo isso sempre, tá, pessoal? Porque tem pessoas muito impacientes e isso aqui os pacientes ganham. E quem é impaciente perde, por quê? Porque o impaciente quer saber de clicar, não quer saber o que está rodando, o que está acontecendo por trás do movimento do preço. Então o cara viu o kendo vermelho, quer vender, o cara viu o kendo verde, quer comprar. E não respeita aí, então, as regiões que o mercado tem para fazer suas correções. Então aguarde, pessoal, aguarde. Ah, não sabe operar? Procure ajuda, não fique jogando dinheiro fora, beleza? Então nós temos aqui no gráfico de dois minutos, mini dólar. Máxima e mínima deste gráfico, tá? Mostrando aí para vocês todos os dias que o Simples funciona. Você vai colocar aí uma linha na sua mínima, que está aí no R$4.735,50. Essa é a região de mínima. Vou colocar uma linha aqui vermelha, ok? Uma linha vermelha. Para saber e identificar que aqui é a minha mínima. Ok? Agora eu vou lá em cima, no R$4.800,00, coloco uma linha verde para eu saber que aqui é a minha máxima do dia. Se eu opero futuro, futuro e amanhã, dia 31, eu preciso analisar, então, o passado, para, assim, tomar minhas decisões amanhã. Pessoal, aqui eu tenho a linha de 50% no meio desse espaço de máxima e mínima. Então, eu pego uma LT aqui, coloquei dessa mínima, no quendo 28, passei aqui, ó, fui subindo até o final lá, no fechamento do pregão. Estou vendo que o preço deu uma consolidada aqui nessa região, ok? Desde as 15 horas, ó, o preço está consolidado aqui, região de topo. Se amanhã o preço quiser, mesmo que ele queira subir, ele precisa fazer um pullback, ele precisa fazer uma correção desse movimento aqui todo, ó. Todo esse movimento precisa ser corrigido. E para fazer a correção, ele precisa o quê? Vir próximo aos 50%. Então, probabilidade para amanhã, pessoal. Probabilidade para amanhã no doleta. Se o doleta abrir perdendo esta LT, você sabe que ele vai se aproximar aqui, ó. Perdeu, ele vai me testar fundo. Esse é o movimento, ok? Esse é o movimento. Se ele abrir acima da nossa máxima, você vai encolher o gráfico aí, que vai procurar onde tem regiões de topo. Ele vai fazer a correção, pullback, você vai procurar o melhor ponto para entrar, vai procurar os topos. Ou seja, acima da linha verde, acima da máxima, você vai esperar ele fazer o reteste, de volta, pullback, para deixar um fundo mais alto. E tome e lhe compra, procurando novos alvos. É só encolher o gráfico e olhar para trás, onde existe topos. Beleza? Se o preço amanhã, já abrindo um depaço aqui em cima dos 50% deste movimento, você sabe que o preço vai vir testar essas regiões aqui, ó, de fundos, fundos, fundos. Então, alguma ele vai bater, vai sentir, vai te dar entradinha de compra para fechar pullback, ok? Em cima dos 50%, você compra. Abaixo da minha máxima, que é a linha verde, abaixo da minha máxima, você vende, ok? Passou a LQ, você sabe que ele vem buscar os 50%. Abaixo do 50%, abaixo do 50%, você espera ele voltar para fazer o reteste, vende, buscando fundos, 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 ó. Fundo, fundo e a mínima. Então, batendo nessa região, o preço sente, volta, pullback, até chegar na mínima. Deixar tudo mastigado, hein, pessoal? Prontinho para ganhar dinheiro. Se você não consegue ganhar dinheiro com uma análise dessa, você está precisando de ajuda. Procure alguém que possa te ajudar, beleza? Para você não ficar perdendo aí o pouco que tem, pessoal. Vamos fazer grana todos os dias. Vamos juntos rumo à consistência, beleza? Então, essa é a nossa análise aí para o dólar. Agora vamos para o mini índice. Mini índice, você vê aí. Ok? Aqui tem uns pontinhos de entrada, está, pessoal, das nossas operações. Aqui tem aquela pernada maior, região de 50%, como eu venho falando já há um tempo para vocês, ó. Olha lá, ó. Olha onde o preço bateu. 50% do diário. Eita! É muita sorte, né? Bateu o que ele fez, ó. Bateu, recuou num quendão de força negativa. Mas é para quê? É para testar fundo? Não sei. O preço pode só estar fazendo o quê? Um fundo mais alto. Ó. Fundo, fundo, fundo. Um fundo mais alto. Mas aí, para ficar melhor, eu pego a mínima e pego lá a máxima do 50% e vejo onde é a região de 50% desta perna 2 aqui, ó. Perna 1, essa grande. Perna 2 até o 50%. E a perna 3? A perna 3 pode vir até aqui, ó. No 50, ok? Ou no 38%, que é mais... Está mais perto, ó. Ok? Ó. Uma dessas duas regiões. O preço pode vir, ó. Esse movimento. Ou aqui, ou aqui. Ok? Para fazer esse movimento aqui, ó. Ou. Beleza? Uma letra N. Grava isso que eu estou te falando, ó. Letra N. Uma. Duas. Uma. Aí, duas. Letra N, ó. Ou. Foi lá. Entendo? 50%. De novo. Ou. Outra letra N, ó. Ou. Não tem mistério, pessoal. Fundo, fundo e fundo. Beleza? Show de bola. Tranquilo. Então, vamos nessa, ó. Tempo gráfico de dois minutos. O tempo que nós trabalhamos. Tempo gráfico de dois minutos. Tempo que nós trabalhamos. Ah, eu queria ter uma visão assim. Queria enxergar o preço assim, pessoal. Tempo de tela. Invista. Tempo de tela. Beleza? Para você ir se familiarizando. Para você ir entendendo os padrões. Para você ir entendendo os movimentos. Para você entender as dinâmicas aí do preço. Invista em tempo de tela. Ah, mas eu tenho cinco anos de mercado. Beleza. Mas nesses cinco anos, quanto tempo de tela você tem? Ah, eu tenho um ano de mercado. Tranquilo. Mas nesse um ano, quanto tempo você investiu na frente do computador, na frente da tela? Isso que as pessoas não entendem. Tem que haver investimento em tempo. Em frente do seu computador, sentado em uma cadeira. Para assim você começar a identificar o movimento do mercado. Isso você vai ter daqui uns dias. Fazendo isso, você vai entender aí o price section. A leitura do preço, pessoal. Beleza? Somente isso. Ah, e tem mais o quê? Mais nada. Ok? Muita informação só vai poluir sua cabeça. Muita informação não adianta. Só vai ser muita informação. Agora você vai analisar o conteúdo certo, o simples, o básico, e vai ser o melhor nele. Aperfeiçoando aí o seu operacional. Então, temos aqui uma máxima, tá, gente? Quendo 12, aqui temos uma máxima. Beleza. Uma máxima. Temos uma mínima. Tá aqui a linha vermelha, ó. No último quendo. Ok? Você vê toda essa pernada aqui, ó. Como um mastro, ó. Um mastro. Como eu disse que lá no diário ele tá descendo pra poder fazer os 50% da perna 2, tá? Grava isso. Ó. O mastro, uma acumulação como uma bandeira, tá? Pode botar aqui um caixote se quiser em toda essa região. Olha bem. Ok? Toda essa região. Você vê que o último quendo aqui suspirou e passou aqui na nossa mínima. Parou aqui, congelou. Beleza? Então, toda essa região aqui encaixotada. E temos todo esse movimento aqui, ó. Ó. Máxima até esse caixote. Como eu sei que no diário o preço tá voltando no 50% da perna 2 ou lá no 38, possa ser que ele venha testar uma dessas regiões, ó. Ok? Posso ser que ele venha testar uma dessas regiões. Que regiões são essas? Aí você vai encolher o seu gráfico e vai ver, ó. Que regiões são essas, ó. Opa! Um fundo. Outro fundo. E assim vai. Beleza? Ok? Tranquilo. Você vai ajeitando o fundo aí, ó. Tem um fundo aqui. Tem um outro fundo aqui. Os que você achar relevantes, você vai fazendo aí suas marcações. Beleza? Sem estresse. Com maior paciência do mundo. Lembrando que isso aqui pode ser pontos, regiões, onde o preço venha sentir. Ok? Se ele está caindo, ele pode sentir ali uma região de defesa, onde tem compradores posicionados. Tranquilo. Deixa eu mudar a cor aqui pra não confundir. Vermelho. Mais outro fundinho aqui. Pronto. São regiões aí que o preço pode, sim, voltar pra fazer o teste. Você pode colocar também aqui uma LT, tá, pessoal? Lá da máxima, caindo aqui, ó. Nesse fundinho aqui, ó. Quase no fechamento, ó. Pronto. Então, vamos pra nossa análise pra amanhã. Já temos esse movimento aqui, ó. Pode ser uma probabilidade pra amanhã, ok? No mini índice, dia 31. Beleza? Nossa análise é pra amanhã. Dia 31. Beleza? De maio. Então, se o preço amanhã abrir em qualquer região, perdendo esta mínima, você sabe que o preço vai bater aqui, nesse suporte, vai sentir, vai voltar. Próximo à linha vermelha, ponto de venda, você vai procurar. Ou, e assim ele vai. Perdeu a linha vermelha, só venda. Se o preço abrir, ganhando acima desta LT, rompendo esse caixote, você vai esperar ele voltar próximo a essa região, ou próximo à linha, ou próximo ao caixote. Ele vê o melhor lugar, melhor ponto pra você comprar, que ele vai vir buscar o 50, ok? Ele passando do 50, ele passando do 50, você vai esperar ele voltar novamente próximo, em cima do 50, ele vai comprar novamente, porque o preço vai procurando o topo, onde tem topo, onde tem topo, até chegar lá na máxima, ok? Passou da máxima, passou da máxima, você vai esperar ele voltar próximo, a máxima, compra de novo, procurando topos, ok? Estão deixando aí pra você tudo mastigadinho, pra você não ter dificuldade, pessoal, ok? E se o preço abrir num guepasso, se o preço abrir num guepasso, acima do 50, você sabe que é acima do 50, ele tem que buscar o topo, ok? Espera ele voltar ao melhor lugar, você compra. Pra não ter stop longo, tá, gente? Stop aqui é curto e alvos longos. Show? E se o preço abrir lá em cima, já aqui, nesse topo aqui da nossa máxima, aí você vende. Porque o preço vai buscar o 50%. Beleza? Simples e objetivo, tá, gente? Mostrando pra vocês aí a realidade, que o simples funciona todos os dias. Espero mais uma vez aí ter contribuído pra você, com o teu crescimento, com o teu desenvolvimento aqui no mercado, e que você venha a cada dia ficar melhor dentro aí do teu operacional, operando somente o simples, o básico, ok? Porque isso vai fazer você, sim, virar a sua chave, ter sua consistência, que você tanto almeja, operando aí todos os dias no mercado, tanto no mini índice quanto no mini dólar, claro, com disciplina, ok? Com o gerenciamento, show? Você vai chegar lá, pessoal. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Existe o gerenciamento, existe a disciplina, existe, sim, as normas, as regras e metas, pessoal. Trabalha com meta. Atingiu a meta? Não precisa voltar. Tem gente que opera de manhã e quer voltar à tarde. Aí, à tarde, devolve tudo. Cuidado. Beleza? Então, mais uma vez aí, pessoal, vou pedir aí pra dar aquela moral, se você achar que conteúdo aí vale aquele like, fica à vontade, que amanhã possa ser um dia de bênção, um dia de muito ganho pra você, beleza? Que tá vendo esse vídeo. E se você também quiser fazer parte aí da nossa sala, da nossa sala VIP, será muito bem-vindo. Show? Uma ótima noite pra todos. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.